A posse do delegado Ronaldo Bússolo Borges aconteceu no Centro de Eventos Portal do Sudoeste, em Clevelândia. Ronaldo Borges tem 36 anos, é natural de Tubarão, Santa Catarina. Antes de ingressar na Polícia Civil do Estado do Paraná, foi policial militar por 16 anos no Estado catarinense. Foram 16 anos de serviço na Rádio Patrulha de atendimento direto de ocorrências. Em 2020, surgiu a oportunidade do concurso público para delegado da Polícia Civil do Paraná. É um concurso que exige a formação em direito. A prova acabou sendo adiada para 2021 por causa da pandemia. Em 2021, eu fiz a prova, obtive êxito e conquistei uma das vagas. O curso de formação foi em 2022. Foram cinco meses de curso, de bastante intensidade e de bastante aprendizado. No final do curso, eu tive a oportunidade de escolher a cidade de Clevelândia. Quando assumiu a delegacia de Clevelândia, o delegado informou que vai trabalhar em conjunto com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícias Penal, Militar e as demais instituições que trabalham a serviço da população. Então, de uma forma genérica e resumida, a Polícia Civil tem a função de apurar as infrações penais, bem como exercer atividades que auxiliam o Poder Judiciário. Já o delegado cabe a função da presidência do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo de investigação que busca comprovar a materialidade e a autoria de determinado crime. Cabe ao delegado também a representação por medidas cautelares, como, por exemplo, a prisão provisória, busca apreensão, quebras de sigilo, bem como o encaminhamento das MPUs, que são medidas protetivas de urgência, nos casos de violência doméstica. No demais, eu gostaria de dizer que a delegacia de Clevelândia está de portas abertas para quem eventualmente precisar, e eu e minha equipe nos colocamos à disposição. O delegado Ronaldo está lotado no município de Clevelândia, mas também responde pelo município de Mariópolis. O doutor Ronaldo iniciou seus trabalhos dia 2 de janeiro em Clevelândia. Eu fiz uma análise breve das ocorrências dos últimos meses e deu para verificar que a gente tem aqui um problema de violência doméstica, bastante acentuada, violências também contra crianças e também ocorrências envolvendo organizações criminosas. O delegado Ronaldo Borges assumiu a delegacia de Clevelândia no lugar do delegado Wagner Ferreira. O delegado Wagner Ferreira estava no município de Marmeleiro. Em 2018, veio para Clevelândia. Agora vai para a 5ª Subdivisão Policial, lotada em Pato Branco. Será delegado adjunto. O delegado Wagner vai me assessorar, vai ser delegado adjunto da subdivisão ali em Pato Branco. Portanto, ficarei como chefe e ele ficará como adjunto ali me assessorando juntamente com a doutora Paula, que é novata, que acabou de chegar também. Ele fez um trabalho de quatro anos e pouco aqui em Clevelândia. Sim, fez um bom trabalho aqui. Organizou a delegacia. Hoje nós temos uma delegacia super organizada, com poucos procedimentos. Ele baixou bastante os procedimentos. Organizou questões de apreensão e colocou um fluxo de atendimento na delegacia. Hoje a delegacia gira praticamente sem o delegado. Logicamente o delegado é essencial, pois comanda tudo, mas pelo fluxo que ele impôs ali, o doutor Ronaldo, que está agora assumindo, terá grande facilidade de conseguir realizar o trabalho. O delegado Wagner está em férias, por isso não participou da cerimônia. Em 2023, 141 novos delegados iniciaram seus trabalhos junto à Polícia Civil no estado do Paraná. O delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, Lanevilton Teodoro Moreira, disse que 130 assumiram suas funções no interior do estado, os outros 11 na região metropolitana. Com esse reforço de efetivo, certamente os trabalhos de Polícia Judiciária serão potencializados e os resultados certamente qualificados, tendo a Polícia Civil do Paraná condições de oferecer à população local e de toda a região o serviço que fazem justo.